Uma das coisas importantes de nosso detalhamento é a gente levar em consideração cada item que vai para a fabricação. Um desses itens que a gente deve também colocar no nosso detalhamento é a solda. O processo de soldagem também deve ser remetido aqui no nosso desenho de detalhe. A gente deve especificar qual o tipo de solda, se é uma solda de topo, se é uma solda em ângulo e tudo que a gente precisa a gente deve colocar ali no nosso projeto. Aí talvez você pense assim, puxa, para esse negócio de solda deve ser difícil. Não para o homem de ferro. Querem ver? É, assim soldar fica bem mais fácil, né? Acredito que nossos colegas de soldagem devem ficar com raiva dessa facilidade que o homem de ferro tem para poder fazer esse tipo de solda. Olha aí como é que nossos amigos sofrem para poder fazer um tipo de solda. Que suador, hein? Você tem que fazer parte por parte. Mas no nosso projeto a gente também coloca todos os detalhes como é que vai ser feito esse tipo de solda. Bom, então vamos ver agora nessa parte do nosso detalhamento, onde é que a gente coloca a especificação da solda. Daí quando nós voltarmos lá para o nosso modelo, você vai ver que a solda vai estar lá modelada bem bonitinho, do jeito que a gente quer. Bom, então chega de conversa. Vamos voltar para o nosso desenho. Nós não somos o homem de ferro, mas podemos demonstrar aqui como fazer uma solda no nosso container. A gente vai fazer o seguinte. Vamos aproximar lá da castanha, aqui de trás, olha. Zoom. A gente aproxima aqui e vamos criar uma representação de uma solda. Nós vamos vir aqui, olha. Cá em cima a gente tem essa opção para, olha, cordão de filete. Clicou aqui. Aí aqui a gente vai clicar nessa face da nossa coluna e aqui na castanha, na face da castanha. Só aceitar, a gente tem 3 milímetros, que é o cordão de filete. A gente pode colocar aqui 4 milímetros. Vamos colocar aqui 4 milímetros de cordão. Pronto, a gente tem as opções, zigue-zague, intermitente, comprimento total. Só aceitar. Olha só, hein? Que legal. Está lá a representação da nossa solda. E agora, e no detalhe, como é que a gente faz? Vamos puxar aqui um desenho do nosso container? Então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos puxar aqui uma vista do nosso container para a gente poder representar isso aqui. Vamos pegar essa vista frontal aqui, olha. A gente traz para cá, para dentro da nossa folha de detalhe. Vamos ajeitar ele aqui. E agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos aproximar. Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui. Vamos agora aproximar aqui aonde a gente fez, então, a nossa solda. Vamos pegar aqui um zoom. Está aqui a coluna, né? E nós vamos criar um detalhe. Vamos vir aqui. Deixa eu ver. Aqui, olha. Exibir layout. E, olha. Vista de detalhe. A gente vai criar aqui um círculo. Está vendo? Ele já vem já, essa opção. E nós vamos puxar esse detalhe aqui para fora, olha. Que a gente quer demonstrar, então, o nosso cordão de filete. Olha só. A gente pode mudar aqui. Está F. A gente muda para A. A gente coloca aqui. Vai ser o detalhe A. Aí, a gente aceita. E cadê meu cordão de filete? Olha. Ele está aqui. Está vendo? Então, está lá. A solda está lá. Representado. Eu preciso agora puxar, olha. Em anotações, eu tenho essa opção. Itens do modelo. Então, aqui, olha. Eu posso trazer automaticamente as representações. Olha. Cotas. Linha de centro. E as soldas. Está vendo? Então, beleza. É só vir aqui, olha. Aceitar. Sim. E ele vai trazer para mim. Voilá. Bem simples, né? É só ajeitar aqui as cotas. Deixar bonitinho. Está vendo? Se eu quiser, eu posso dar dois cliques aqui na solda. Ele traz ainda para mim alguns detalhes importantes da solda. Está vendo? Olha só que legal. A gente pode mudar algumas coisas aqui. Está vendo? Então, está pronto aí. Não somos o homem de ferro, mas a gente consegue detalhar aqui para o nosso soldador lá sofrer na hora de fazer a solda. Olha só. Fica bem legal quando a gente representa a solda no modelo e depois a gente traz para dentro o desenho, não é? Como é prático. Bom, mas existem outros detalhes que nós também podemos inserir no nosso desenho para a fabricação. Até agora, nós puxamos todas as peças e colocamos lá no nosso formato A1. Nós vamos continuar trazendo mais alguns detalhes, por exemplo, como o teto, o piso, as laterais. É bom ressaltar um ponto importante. Esse tapamento lateral que nós estamos trazendo são chapas inteiriças que nós estamos colocando. Algumas vezes, essas chapas, elas são feitas costuras entre elas. Aqui no nosso desenho, não vamos nos preocupar com esse tipo de detalhamento. Vamos simplesmente puxar aqui a chapa inteiriça e mostrar as dimensões básicas da nossa chapa, quer seja do tapamento lateral, o tapamento do fundo ou também do teto. E depois nós vamos voltar e continuar detalhando alguns pontos também do piso. Bom, vamos voltar então aqui ao nosso projeto? Vamos fazer o seguinte. Vamos criar aqui, adicionar mais uma folha para a gente poder trazer os detalhes lá do teto e também dos tapamentos laterais. Vamos vir em vista relativa, CTRL TAB, aperta aí, né? Agora nós vamos vir aqui em copo selecionado, a gente já sabe como faz isso. Pega aqui, ó, primeira orientação frontal. Só dá um clique aqui, clicar em cima aqui, ó, nessa face. E aqui na direita a gente clica nessa viva aqui. Só aceitar e pronto. Então nós trazemos aqui a nossa vista detalhada do nosso teto. Dá um clique direito aqui para a gente poder melhorar essa visualização. Vem aqui em aresta tangente, aresta tangente com fonte. Ele suaviza aí, ó, essa parte interna. Vamos girar também a nossa vista? Vamos colocar aqui 90 graus, pronto. Só ajeitar aqui agora, né? Beleza, vamos lá. Vamos continuar trazendo agora. Vamos lá, hein? De novo, vista relativa, vamos trazer agora os tapamentos laterais, né? Mesmo procedimento. Clica aqui em uma face. Eu vou pegar aqui, não, aqui não. Vou pegar aqui em cima, ó. Clica nessa face. Só aceitar e a gente traz lá o tapamento lateral. Prontinho. Agora vamos de novo lá, vista relativa. Vamos trazer agora o fundo, né? Vamos girar isso aqui. Ou aqui no fundo, copo selecionado. Seleciona o fundo. E aí, ó, pega essa face aqui. E aí a lateral a gente clica aqui na lateral da coluna. Só aceitar. Beleza. Então nós temos aqui também o nosso fundo. Vamos mais uma? Vamos pegar o piso agora. Para o piso nós vamos pegar a parte de baixo. Porque na parte de cima nós temos a parte de madeira. O piso de madeira, que é a parte de metal primeiro, né? Então clicou aqui, essa face. Depois a gente vem aqui, ó. Clica nessa lateral aqui. Só aceitar. E a gente coloca lá o piso. Depois é só colocar as cotas. Fica bem fácil, né? Tá aí. Então nós temos aí o nosso container detalhado com o detalhe de solda. Caramba! Nós já chegamos no décimo nono vídeo. Só falta 11 vídeos para a gente poder concluir nosso detalhamento, hein? Então, tá gostando? Que bom! Então agora é a sua vez. É só você curtir aqui o nosso canal. E também se inscrever para que você possa acompanhar esse negócio do início ao fim. Compartilhe aí também para os colegas profissionais. Para que eles também possam se beneficiar desse conteúdo. Tá certo? Então nos vemos no vigésimo vídeo.